Gente, pouco mais de um mês depois da retomada das buscas por vítimas do crime ambiental da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, o corpo de bombeiros encontrou mais um corpo ontem. A joia, como os militares chamam os desaparecidos, estava em um local chamado de Esperança 2. E a gente conversa agora com o Major Josias Soares, responsável pela operação... Bom dia para o senhor, Major. Bom dia, bom dia. Prazer te receber aqui no Central 98, a gente sempre acompanhando essa operação do corpo de bombeiros em Brumadinho, o corpo de bombeiros que ainda procura por 11 vítimas ou joias, como vocês chamam. E aí, conta para a gente se já dá para dizer que se trata de uma nova vítima do rompimento dessa barragem da Vale. Bom, esse encontro veio depois de 615 dias de operação, é importante destacar esses dias, são 615 dias, 88 semanas de trabalho, um mês após a retomada da paralisação por conta da pandemia. E esse encontro, outro é um encontro muito importante, pelas características que o corpo apresentou após essa recuperação. Então, não temos ainda informação de qual é a identificação, mas é um corpo bem caracterizado. E vamos aguardar agora os trabalhos de perícia para conseguir nos próximos dias aí uma identificação e esperamos aí sim que seja uma joia importante para aliviar aí uma das famílias das donas que estão aguardando as suas joias. Major, bom dia, João Henrique do Vale. Major, as buscas vão continuar nesse local que vocês estão chamando de Esperança 2, onde o corpo foi encontrado ontem. E na sequência, eu queria só perguntar, esse Esperança 2, esse nome, foi por algum motivo especial? Excelente pergunta. Esse local foi que recebeu o nome de Esperança 2, pela sugestão das próprias famílias. É um local que apresenta grande probabilidade de encontro, que fica próximo a outra região, que é a Esperança 1. A Esperança 1 foi que recebeu essa primeira denominação por parte das famílias. É, nós fizemos vários, alguns modelos matemáticos e após harmonizar esses modelos, eles apresentam as manchas de calor, indicando locais de maior probabilidade. E hoje, ao longo dos 10 quilômetros de mancha, para algumas dessas 11 joias, né, esse local é um local de bastante relevância para os trabalhos de busca. Marjor, muita gente, né, a gente acompanhando esses trabalhos aí, a gente vendo, né, vários dias, essa operação do corpo de bombeiro e muitas pessoas que às vezes nem acreditam mais nessa chance de encontrar essas joias ainda, né, 11 joias ainda desaparecidas. E aí, o senhor até falando desse local aí, Esperança, que foi uma sugestão das próprias famílias, a gente até se emocionou aqui no estúdio, porque a gente sabe da importância para essas famílias, né, desse ciclo de viver esse luto, um período muito difícil para essas pessoas que estão passando por isso, e esse encontro de ontem, ele acende essa esperança realmente para que se encontrem todas essas joias e possa trazer um pouco de conforto para essas famílias, né? Com certeza, para nós também é uma... renova as esperanças, renova os trabalhos, né, ele valida muito os trabalhos que estão sendo realizados, principalmente pelas equipes do posto de comando, pelas equipes de planejamento, pelas equipes que calculam o tempo todo, de manhã, de tarde, à noite, ou esses modelos matemáticos para poder precisar esses locais. Então, isso aí é um resultado de um trabalho de longo prazo, de uma... tratar um dado, né, que são informações que estão sendo coletadas ao longo de 615 dias. Você perguntou inicialmente sobre a questão de encontrá-los, né, como é que você pode repetir a sua pergunta, vou para o modelo. É, então, como é que está essa expectativa, né? Acredita-se ainda que pode-se encontrar todas essas pessoas? A gente sabe da extensão da área, da dificuldade do trabalho, do tempo, e muita gente pergunta, às vezes, assim, já é a hora de parar? A gente sempre faz essa pergunta aqui, porque os ouvintes perguntam isso para a gente, mas eu quero saber, então, da opinião mesmo do senhor do Corpo de Bombeiros, dá para encontrar essas 11 vítimas? Essa pergunta é muito importante, né? Então, como eu citei, ministro, são 615 dias de operação, e esse encontro, ódio desse corpo, né, ele apresenta algumas características importantes, que a gente já, a gente costuma comentar com as equipes que vêm para campo, e algumas pessoas nos perguntam na rua, a major ainda tem chance de encontrar corpos aí na operação? Vamos explicar, né, tem chance, sim, essa parte desse corpo, é importante, encontro ontem, porque ele apresenta características de sapolificação e mumificação. Então, a lama, essa mancha como um todo, ela tem algumas características muito específicas para apresentar grande percentual de umidade, então, a lama mais úmida é uma lama, de certa forma, ela é um pouco contaminada, e essas características todas, né, o tipo de granulometria, o local que um corpo de máximo 80 quilos ocupa, ver se é a posição da lama, né, nós temos locais aqui que, é, que possuem cerca de 10, 15, 16 metros de deposição de lama, então, são 10 quilômetros de extensão, alguns locais, até 16 metros de profundidade. Então, esse local, após o efeito para todos esses estudos, então, ele apresenta uma característica específica e única desses corpos, então, ele consegue atingir uma condição de preservação extremamente interessante e, para facilitar e ajudar, contribuir na questão da identificação futura. Nós tivemos um caso interessante no ano passado, muito importante também, para validar esses dados e confirmar que essas sequências dos trabalhos, podem continuar, porque é possível identificar, né, por parte das equipes da Polícia Civil, que foi um caso que, por 642 dias, se não me engano, posso estar aí lá no finalzinho, mas tem 60 e poucos dias após o acidente, foi identificação por papiloscopia, é um caso raríssimo que aconteceu no mundo, tá, e, após tanto tempo do acidente, uma pessoa ser identificada por papiloscopia, por digital. Então, esse é um dado importante, a gente pontua esses dados e quantifica todos, para poder determinar esses locais e como vai ser realizado esses encontros. Então, com certeza, né, respondendo a sua pergunta, essas 11 joias que estão ao longo dessas manchas, elas só não foram ainda localizadas, porque estão todos aí. Major, nós, na época da chuva, nos preocupávamos com a interferência que a chuva tem, ou teria, tinha na época, no trabalho de busca que a corporação faz. Agora estamos num calor brutal, um calor assustador, ao meio-dia, 37, 36, 37 graus. O calor também complica? Há dificultadores no calor para esse trabalho de resgate e busca desses corpos? Então, realmente, o calor é uma variável importante, porque a gente considera de duas maneiras. Uma é a facilidade, a facilitação que ela dá para poder secar o rejeito, secar as nossas pinhas de rejeito, para poder facilitar a inspeção visual. Então, todas as buscas eram realizadas através de uma inspeção visual das equipes de campo, para poder tentar identificar os cortes e os segmentos. Esse é um fator positivo. E o fator que complica é realmente o rejeito. São sete horas e meia em cima de uma máquina, oito horas em cima de uma máquina, o calor do sol que vem estaldando, mais o calor da máquina que dificulta o trabalho do bombeiro. Então, ao final do dia, é nítido, é bem perceptível o cansaço e o desgaste dessas equipes que ficam em campo. Somada em sete dias de desempenho direto, aí dá para ter bem perceptível o cansaço ao final da jornada. Então, ela faz vida de um ponto, que é para as inspeções visuais, e o outro é um desgaste, que ela complica. Mas o mais importante é possibilitar esse encontro. Major, faz um balanço para a gente desse primeiro mês de retomada das buscas? Bom, esse primeiro mês, ele vem na sequência de um período de paralisação. Foram cinco meses com os trabalhos de busca, né? Eles paralisados, mas os trabalhos de planejamento e preparação do terreno como um todo, para drenar, desidratar e realmente tirar essa umidade, diminuir essa umidade, a possibilidade da questão da inspeção visual. Então, houve uma preparação muito grande e o resultado agora aplicado no campo, com as intervenções das equipes, com os trabalhos de busca, é bem perceptível e nós temos uma expectativa muito boa para esse período agora, antes do próximo aumento do índice de pluviometria, que deve acontecer em meados de novembro e diante. Então, existe essa expectativa. O encontro da caminhonete já na primeira semana, ele demonstra isso, né? A facilidade para efetuar os trabalhos e somado com os cálculos, né? E os modelos de matemática que apontam o local com maior precisão. A expectativa é muito boa e estamos aguardando aí o encontro dessas joias aí no menor tempo possível. Aí o Central 98 conversando com o Major Josias Soares, falando para a gente sobre esse corpo encontrado ontem em Brumadinho, né? Que aguarda a identificação, fazendo também um balanço desse trabalho de buscas. Major, muito obrigada por esse tempinho, para bater um papo com a gente aqui no Central 98. Parabéns pelo trabalho incansável do Corpo de Bombeiros e, mais uma vez, sucesso aí nessa operação. Ok, obrigado. Um bom dia também. Parabéns pelo trabalho. Bom dia. Bom dia.